Olá, vestigulandos do ITA, meu nome é Guilherme Bastos, eu sou professor de química da turma ITA e autor do material do sistema de ensino. A equipe de química acabou de resolver a prova de química do vestibular do ITA de 2012 e lamento profundamente dizer que foi uma das piores provas que o ITA já fez de química. Uma prova cheia de imprecisões, uma prova que possivelmente não foi revisado o número de vezes que deveria ter sido revisado e uma prova que ao invés de privilegiar o melhor candidato, com certeza deixou o bom candidato inseguro, dado o número de ruídos no grande número de questões que a prova apresentou. Eu vou apresentar alguns exemplos e eu garanto, é bem triste para que eu possa dizer que a prova do ITA não foi uma boa prova esse ano. Há 16 anos eu faço esse trabalho de resolver a prova do ITA e não me lembro de uma prova com tantos problemas quanto essa. Na questão número 8, nós gostaríamos de destacar que existe uma diferença entre dissociação e ionização que o ITA realmente não respeitou. Na questão número 9, infelizmente nós não sabemos qual é o exato limite daquilo que se considera idealidade de um gás, já que existem graus de idealidade e não um limite entre ideal e não ideal. Não existe um limite predeterminado, mas sim uma gradação que não foi deixada clara e nós optamos por uma análise muito mais qualitativa do que quantitativa. Na questão 10 tivemos um problema bastante grave. Considerou-se o eletrodo de calomelano com concentração de cloreto de potássio 0,1 mol por litro como sendo o eletrodo nas condições padrão e a condição padrão necessariamente é para a concentração de 1 mol por litro. O valor que foi apresentado aqui, segundo a literatura, certamente é para o eletrodo de calomelano nas condições padrão e não esse eletrodo de calomelano que foi apresentado. Entretanto, eu posso afirmar a todos os senhores que se nós considerássemos este eletrodo daqui como sendo o eletrodo não padrão, nós não teríamos resposta alguma nessa questão. Para considerarmos uma resposta, e eu garanto, muitos bons alunos foram prejudicados, nós tivemos então que considerar esse como sendo o eletrodo padrão. Na questão número 11, nós temos imprecisões graves. Na eletrólise ígnea do cloreto de cálcio, a temperatura é suficientemente alta para que o cálcio metálico formado no catodo estivesse no estado líquido, jamais no estado sólido. E se formos mais longe, na afirmativa número 4, nós teríamos o bromo BR2 sendo formado no estado gasoso para a temperatura em que a eletrólise do NABR se dá de forma ígnea. Na questão número 12, temos problemas também. Não existem isômeros conformacionais. Existem formas conformacionais de um mesmo composto, mas isso não é isômeria. Na questão número 14, nós temos a infelicidade de uma questão que privilegia apenas a memória, sendo que não há absolutamente nada de raciocínio. questão número 15. No composto NI3, existem autores que afirmam que o nitrogênio tem NOX3+, mas existem autores sérios, como Peter Atkins, por exemplo, que afirmam que o nitrogênio teria NOX3- por ser ele o elemento químico mais eletronegativo. Independentemente da resposta correta, nós temos que deixar absolutamente claro para todos os vestibulandos que se há uma dúvida entre os grandes autores consagrados de química no mundo inteiro, essa questão não pode virar tema de questão de vestibular, em hipótese alguma. Na questão número 19, um outro problema, quer dizer, outra questão que privilegia exclusivamente a memória, nós lamentamos profundamente por isso, não é o tipo de filosofia que nós imprimimos aos nossos alunos na turma ITA e muito pelo contrário, quando falamos do ITA e falamos do vestibular do ITA, nós sempre dizemos que é uma prova de química feita para engenheiros. Infelizmente não foi isso que se viu hoje. Na questão número 20, faltou o valor da constante de auto-ionização da água para a temperatura de 60 graus Celsius. O aluno não tem obrigação nenhuma de saber esse valor de cabeça. Aliás, existe uma grande diferença na afirmação número 2 entre ser e poder ser. A prova dissertativa foi uma prova boa. Lamentamos profundamente a questão número 29, que pedia cinco outras substâncias explosivas sintetizadas para o processo de nitração. Encontrar três já é uma tarefa bastante complicada para um aluno excepcional de turma ITA. E na questão 30, nós lamentamos profundamente o nível de dificuldade completamente fora daquilo que se espera no ensino médio. Lamentamos profundamente. A prova de química do ITA vinha sendo boa, tinha muitos anos. Nós tivemos cinco, seis anos fantásticos de prova do ITA e nós gostaríamos muito que a banca examinadora do ITA pudesse olhar para trás e pudesse relembrar como era fazer uma prova que privilegiava bons alunos. Até logo.